E o que o Bradesco fez recentemente agora? Os clientes que estavam usando o cheque especial 100%, ele percebeu que o cara estava usando como linha de pagamento, tirou o cheque especial e o cara ficou negativo. Ele ficando negativo, obriga o Bradesco a oferecer para ele uma linha de crédito. E dependendo do valor que você deve, o banco vai fazer duas, três, quatro vezes o valor que você deve. O banco vai ganhar. Porque se você não pagar, você vai para o SPC, o banco vai te protestar e vai ganhar sobre você. Ontem na live eu fiz uma enquete, vocês viram aí a enquete, o pessoal comentou, referente ao BTG e nós vimos aí que 13% perderam o limite com o BTG ontem nos seus diversos cartões. Quando foi ontem ainda, uma leva de membros do canal, 36 membros, me mandaram e-mail e do Black Card Luxo, foram 10, onde nós tivemos aí o C6 Bank fazendo isso daqui. Informamos que, após uma reanálise, o limite do seu cheque especial será cancelado. A partir do recebimento desta comunicação, estamos sempre analisando o perfil de nossos clientes. Quanto mais você usa serviços e produtos em sua conta, C6 Bank, como PIX, pagamento, investimento, maiores são as chances de receber novas ofertas de crédito e cheque especial de futuro. Bem, esse foi com o C6 Bank. E nós postamos ontem também sobre o BTG também reduzindo em 20% os limites dos clientes. E nós vimos também, como eu falei para vocês, os membros do canal tendo aí consigo a situação de perder o limite do cheque especial com o Bradesco. Então vamos começar pelo Bradesco. Como vocês sabem, o Bradesco, hoje, em cada esquina, existe um banco Bradesco em praticamente todas as capitais. Cidades do interior explodindo. E vocês viram o que aconteceu durante a pandemia, durante esses dois anos aí que passaram? A forma que esses bancos trabalharam. E muitos de nós vimos a gente receber linhas de crédito, podemos dizer, a rebelia, nas mãos dos consultores do Bradesco. E os consultores do Bradesco aprovavam esse cartão América Express, The Platinum Car, Elo Diners, Elo Nankin, fraudando faturas de cartões de crédito. Só para vocês saberem o que aconteceu. É a primeira vez que eu falo sobre isso para vocês. Na época dos consultores, eu fiz um vídeo e postei um vídeo falando para vocês sobre essa campanha do Bradesco sem anuidade nos cartões América Express. Só para vocês terem uma ideia, vocês não têm noção do inferno que foi a minha vida naquele dia. Em dezembro, eu estava com o limpinho e joquinha, não sei na onde, em um lugar com os cachorrinhos. E me liga o Bradesco pedindo para tirar o vídeo do ar. Só para vocês terem uma ideia. Porque aquele vídeo falava dos consultores e os consultores não poderiam ser divulgados. Vocês não têm noção o quanto de prejuízo o Bradesco levou tendo os consultores aprovando esses cartões, fraudando faturas de cartões, não os consultores em si, mas os clientes fraudando fatura, extrato bancário para enganar o sistema para pegar esses cartões do Bradesco. E aí o que aconteceu? Eu tirei o vídeo do ar, desativei o vídeo e tal. E não que eu quisesse fazer isso, ou que eu poderia ter falado, não, eu não vou tirar, que eu não postei nada de vocês, eu simplesmente falei o que está acontecendo. Mas para evitar qualquer problema, eu acabei tirando o vídeo do ar. E naquele momento, houve muitos cartões fraudados, o Bradesco tomou muito golpe com essa questão dos consultores. Tanto que tiraram do ar, eles não existem mais. E aí, os clientes que tinham parceria com consultores do Bradesco, só para você ter uma ideia, alguns canais vendiam conjuntamente aos consultores comissão. Então se o consultor, se eu desse um cliente, eu não participei disso, mas se eu desse, por exemplo, o Marcio Sobral era aprovado no consultor, o consultor ganhava R$250,00 e me dava R$100,00 para mim. Então existia uma facilidade para fraudar o sistema para ganhar dinheiro. Eu não participei nenhuma vez com isso. Nunca ganhei R$1,00 com indicações que eu fiz para consultores. Mas existem canais que ganhavam comissão indicando os consultores. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, só para você ver o que existe de um lado e de outro lado, E o Bradesco liberou muita linha de crédito, cheque especial, empréstimos para os clientes. Quando foi agora, há um mês para cá, o Bradesco começou a cortar cheque especial dos clientes e retirando linha de empréstimo da linha de empréstimo. Ou seja, os clientes que viram isso acontecer nas suas contas, não sabem o porquê. Mas o porquê é devido à linha de perda, o PDD, que é a Provisão de Devedores Duvidosos. Quando cria-se uma linha de tendência a não pagar, o banco precisa de alguma coisa. Da onde que eu vou tirar para poder sanar o caixa? Então é muito fácil para o banco retirar o limite, por exemplo, do cheque especial, de um cliente que não está usando e segurar esse dinheiro como crédito e tentar trabalhar essa linha para outro lugar. E outro sim, quando o banco percebe que o cliente está usando o cheque especial como folha de pagamento, ou seja, o cara usa o cheque especial como se fosse uma parte do seu salário, ou 100% do seu salário. Neste caso, se o banco não tomar uma decisão logo e brecar isso daí, isso olhando o lado do banco, não o lado do cliente, olhando o lado do banco, o banco pode ter um prejuízo maior. E o que o Bradesco fez recentemente agora? Os clientes que estavam usando o cheque especial 100%, ele percebeu que o cara estava usando como linha de pagamento, tirou o cheque especial. E o cara ficou negativo. Ele ficando negativo, obriga o Bradesco a oferecer para ele uma linha de crédito. E dependendo do valor que você deve, o banco vai fazer duas, três, quatro vezes o valor que você deve. O banco vai ganhar. Porque se você não pagar, você vai para o SPC, o banco vai te protestar e vai ganhar sobre você. Então, a situação hoje do mercado, em termos de perda, a situação de não pagar as dívidas se torna grande. E quem está usando o cheque especial é porque está com problema financeiro. E aí, por que você vê esses bancos fazerem isso daqui? Por que vocês verem os bancos fazendo isso? Porque quando ele enxerga que aquele cliente, ele tem uma tendência, ou não está usando, ou o risco dele está alto, ou a situação ali pode dar um alerta, o banco correndo vai lá e tira. Então, no Bradesco, isso está acontecendo, de tirar o cheque especial dos clientes, que vocês estão vendo isso acontecer, é justamente devido ao risco. O banco não vai te dar um cheque especial e tirar o cheque especial à toa. Ele tira porque ele está vendo alguma coisa acontecer. E não é assim o banco vai procurar o cliente. É tudo sistema. Então, vem ordem de cima e fala, olha, está acontecendo isso, vamos fazer isso. Então, isso que vocês estão vendo aí é justamente a situação do mercado. E agora, o Bradesco não está ferrando a pessoa fazendo isso? Então, vamos agora olhar o lado do cliente. Eu contei o lado do banco. Agora vamos falar do lado do cliente. Imagine você, um cliente, está usando R$100 mil do Bradesco. R$100 mil do cheque especial. Ele usa, 30 dias paga. Ele usa, 30 dias paga. Aí o banco vem e corta o cheque especial. O banco corta o cheque especial e deixa o cliente negativo. O que acontece com esse cara? Ele vai receber o salário dele, da empresa, e teoricamente ele ia colocar no Bradesco. Só que se ele recebe as maquininhas, o saldo, as transferências pelo Bradesco, quando o dinheiro dele cair lá, já está negativo. O que vai acontecer? Você vai amortizar o valor que deve. O cara não tem dinheiro, o dinheiro caiu ali, perdeu tudo, porque o banco segurou, até dar o valor total. O que acontece com esse cara? Ele quebra. Ele já está quebrado, na verdade, fictício, porque ele está usando um dinheiro que não é dele. Mas quando isso acontece, ele está na PJ. O banco deixou ele negativo, R$100 mil. Ele está passando no restaurante dele as maquininhas, o dinheiro está caindo no Bradesco. Só que ele não está vendo o dinheiro cair, porque o banco está comendo o dinheiro dele, passar naquela dívida. O que acontece? O cara não tem capital de giro mais. Ele não tem capital de giro, ele não tem como comprar mercadoria, ele está esgotado. O que ele faz? Literalmente quebrou. Então, isso que o Bradesco está fazendo, também pode fazer com que a pessoa se destrua. Um cliente se destrói dessa forma. A não ser que o dinheiro dele não caia no Bradesco, que caia em outro banco, e o dinheiro cai lá e ele fala, Bradesco, vamos negociar esse valor, porque eu não posso pagar isso que é à vista. Então, também isso pode acontecer, e pode estar acontecendo com alguém, com membros do canal aqui, foram três. O que a gente pode fazer? Cara, dói. E você vê isso acontecer. Eu passei por isso também. Então, eu sei como que é. O cara não ter condições de pagar. E você vê isso também.